Aquele seu vestido preto Lembra daquela tatuagem uma prova de amor A gente ficou noiva, a gente planejou O nosso casamento que era pra sempre É, e depois de uma briga o jogo mudou Faltou entendimento, não faltou amor E aquela tatuagem você apagou Tatuagem marcada, não adianta apagar Porque meu nome tá pra sempre tatuado nesse seu coração Tatuagem marcada, não adianta apagar Porque meu nome tá pra sempre tatuado nesse seu coração Lembra daquela tatuagem uma prova de amor A gente ficou noiva, a gente planejou O nosso casamento que era pra sempre É, e depois de uma briga o jogo mudou Faltou entendimento, não faltou amor E aquela tatuagem você apagou Tatuagem marcada, não adianta apagar Porque meu nome tá pra sempre tatuado nesse seu coração Tatuagem marcada, não adianta apagar Porque meu nome tá pra sempre tatuado nesse seu coração Tatuagem marcada, não adianta apagar Porque meu nome tá pra sempre tatuado nesse seu coração Tatuagem marcada, não adianta apagar Porque meu nome tá pra sempre tatuado nesse seu coração Tatuagem marcada, não adianta apagar